Boa noite, meu nome é Danúbia, eu sou aluna do mestrado em ciências de materiais pelo UFMT Campos Araguaia. Estou participando da semana virtual de química, apresentando o seguinte trabalho, caracterização e avaliação do potencial tóxico dos N-heterociclos benzoato de 8-quinolinila e N8-quinolinilbenzamida. Estes são os demais integrantes deste trabalho. A ciência orgânica consiste na construção de moléculas orgânicas mais complexas a partir de moléculas orgânicas menos complexas, buscando uma estrutura específica. Tanto na área acadêmica como na indústria, faz-se necessário o conhecimento prévio da toxicidade das substâncias a serem manipuladas, a fim de garantir segurança tanto para o operador como para o meio. Mas o que é toxicidade? Uma substância considerada tóxica se provocar danos a um sistema biológico. Então é de suma importância um conhecimento prévio do potencial tóxico das substâncias manipuladas, sejam elas substâncias precursoras ou o nosso produto final. Então existe uma grande preocupação dos pesquisadores em utilizar substâncias menos tóxicas e que não comprometam a eficácia da função. Essa preocupação está relacionada com os princípios de química verde, onde um dos pontos é a seleção de substâncias reagentes menos tóxicos, visto que nas sínteses, nas reações químicas, há a formação de subprodutos e eles podem ser resíduos poluentes. Também há uma preocupação em evitar possíveis acidentes químicos. Mas como que a gente pode fazer essa avaliação do potencial tóxico? Uma alternativa é utilizando a metodologia de um bioensaio simples com larvas artemias salinas, conforme representado na figura 1. Artemias salinas são um tipo de mini crustáceo, apresenta coloração variada, vermelha, branca, esverdeada, rosa pálido, de acordo com a sua alimentação. E elas atingem a idade adulta com 20 dias. Elas são muito utilizadas como indicadores, porque elas se adaptam a variações de ambiente. Por exemplo, variações na salinidade, na temperatura e no oxigênio dissolvido. Então, através dessas artemias, a gente consegue mensurar pequenas variações no ambiente em que elas estão introduzidas. Quais as vantagens do bioensaio com artemias? Primeiro, a simplicidade no processo. Não necessita de equipamentos sofisticados. Ele é um processo basicamente manual. Baixo custo. Então, como eu falei, não precisa também de reagentes caros, nem de equipamentos, nem de equipamentos. Todos os equipamentos estão disponíveis no laboratório, como também as vidrarias, né? Então, é possível realizar em qualquer laboratório. E rapidez dos ensaios. A partir do momento que é feita a experimentação, o resultado sai em pouco tempo. Os bioensaios são muito utilizados na análise de toxicidade em geral. Como, por exemplo, na análise de extrato de plantas, plantas medicinais. Também ele é muito utilizado na farmacologia, como na análise de toxicidade de novas substâncias, outras substâncias desconhecidas. Como precursor em análise de testes in vitro. porque ele analisa o potencial das substâncias com base nas respostas biológicas das artérias. Nesse trabalho, nós utilizamos dois compostos orgânicos para analisar a toxicidade. Então, nós fizemos a análise de toxicidade de dois compostos orgânicos. Ambos N heterocíclicos, ou seja, heterocíclicos nitrogenados. O benzoato de 8-quilolilina, que está representado na figura 2, e o N8-quilolilbenzamida, que está representado na figura 3. Nós utilizamos heterocíclicos nitrogenados. Há um grande estudo envolvendo heterocíclicos nitrogenados, correlacionando-os com metais, na formação de complexos metálicos, e há uma ampla aplicação. Observe que ambos são heterocíclicos nitrogenados, pois eles possuem um nitrogênio ligado ao anel aromático, presente no anel aromático. Só que ele diverge no grupo funcional. Aqui nós temos um éster, e aqui nós temos uma amida. Como que foi realizada a metodologia? Os ensaios seguiram a referência de Meyer com algumas modificações. Inicialmente, os ovos da larva artemisalina foram colocados em uma solução aquosa de sal, conforme representado na figura 4. Nós temos o becker com a solução e os ovos nessa solução. Esse becker foi coberto, e foram feitas algumas perfurações para que ocorra essa aeração. Em seguida, conforme a figura 5, esse becker foi colocado sob iluminação constante, uma lâmpada de 40 watts, com temperaturas entre 37 e 38 graus, e foi mantido esse aparato por 48 horas. Ao mesmo tempo, foram preparadas soluções das duas amostras que serão analisadas, os dois compostos orgânicos, dissolvendo uma pequena quantidade, em etanol. Esses foram pipetados alguns volumes e transferidos para tubos de ensaio. Esses tubos de ensaio foram colocados em beckeres e foram colocados na estufa por também 48 horas, até a evaporação do solvente. Passado esse período, a gente iniciou a contagem do número de larvas vivas. Para isso, claro, a gente teve que esperar ir closendo os ovos e que as larvas tivessem um tamanho apropriado para que a gente pudesse fazer o manuseio. sendo que elas são bem pequenas, né? Então, é necessário também, foi-se necessário também, ajuda de lupa, assim também como da lanterna do celular para conseguir visualizar bem as artemias, visto que a gente observa as sombras dela devido à luz refletida. Então, a gente começou a contagem das larvas. Nós colocamos 10 larvas em cada tubo de ensaio, ressaltando que nós fizemos esse trabalho em triplicada. E também nós fizemos um tubo de ensaio controle, onde a gente colocou apenas as larvas e completou com a solução salina, assim como os demais, até uma quantidade em torno de 5 ml. Depois, nós retornamos esses tubos de ensaio para a estufa, somente para armazenamento, não houve aquecimento, e aguardamos por mais 24 horas. A partir desses... A partir daí, nós, no dia seguinte, né? Passadas 24 horas, nós fizemos a contagem das larvas vivas. E a partir dessa contagem, a gente calculou a concentração letal média, CL50, O que é CL50? É definida como a concentração de uma substância que causa a mortalidade de 50% de um grupo de organismo num determinado tempo de exposição, geralmente de 24 horas a 96 horas. Nosso caso, foram 24 horas. Então, a partir dos resultados e do programa específico, a gente pôde montar os gráficos. Aqui nós temos na figura 8 o gráfico do benzoato de 8-quinolinila. E na figura 9, o gráfico do N8-quinolinil-benzamida. Nós podemos observar que os gráficos contêm a concentração pelas artemias mortas. No benzoato de 8-quinolinila, nós observamos que houve um aumento na quantidade de artemias mortas conforme aumentou a concentração. Foi um aumento significativo. Já no N8-quinolinil-benzamida, dentro de uma determinada concentração, manteve-se constante o número de artemias mortas. Esse cálculo de concentração, ele é muito utilizado também em testes de oxidade de água, entre outros. E também nós obtivemos valores através de cálculos estatísticos do CL-50, conforme mencionado na tabela 1. Nós tivemos o valor para o benzoato de 8-quinolinila, que consta aqui, o valor de CL-50, e para o N8-quinolinil-benzamida. Esses valores foram comparados com a literatura de Enguta. Onde ele nos passa que, dependendo dos valores de CLT, a gente pode classificar as substâncias como muito tóxica, moderamente tóxica, fraca toxicidade ou atóxica. A gente observa que o benzoato de 8-quinolinila nos deu um valor maior que 1.000. Então, a gente observou que essa substância é atóxica. Já o N8-quinolinil-benzamida nos deu um valor abaixo de 100. Então, nós obtivemos que essa substância é muito tóxica. Nós também fizemos a caracterização por espectroscopia no infravermelho. E obtivemos esses espectros. Da figura 10, para o benzoato de 8-quinolinila, e para a figura 11, do N8-quinolinil-benzamida. Para confirmar os respectivos grupos funcionais de cada substância. Os valores de estiramento, os principais estiramentos, foram transferidos aqui para a tabela 3. Onde nós temos, para o benzoato de 8-quinolinila, os valores de estiramento no infravermelho da carbonila, com a confirmação desse grupo carbonila, confirmando que realmente trata-se de um éster. E nós temos o N8-quinolinil-benzamida, onde nós temos o nitrogênio ligado ao hidrogênio, característico da amida, juntamente com o grupo carbonila. Também confirmando que essa substância pertence ao grupo amida. E é claro que a confirmação final vem comparando esses valores com a literatura. Estão dentro, os valores encontrados estão dentro do, dispostos na literatura. Aqui nós podemos concluir que as avaliações do potencial tóxico das amostras classificaram amida, N8-quinolinil-benzamida, como a substância de significante efeito tóxico. Já o éster benzoato de 8-quinolinila, como a tóxica, possibilitando, sim, o uso seguro dessa última. Os dados obtidos do infravermelho confirmaram a presença dos grupos funcionais éster e amida para as amostras analisadas. Então, faz-se necessária a análise de mais substâncias pertencentes aos mesmos grupos, para que assim a gente consiga, nos próximos trabalhos, relacionar os grupos orgânicos, ésteres e amidas, os grupos funcionais com a toxicidade. Aqui estão nossas referências, os nossos agradecimentos à Universidade Federal Mato Grosso, a CAPES e aos laboratórios de pesquisa. E muito obrigada também a todos que assistiram a essa apresentação.